o insert do que? De usuário, aí tem um módulo de senha aqui né, insert into usuários, como eu disse para vocês, a metodologia é, faz primeiro o insert dentro do directo banco de dados, como vocês estão vendo aqui, né, o SR nome, o SR e-mail e o SR senha. Velos, né, nome Willis Campos, né, e-mail wcampos arroba direto ponto tec, né, senha chicória maria um, dois, três. É claro que se eu fizer assim, né, eu tô, já deu certo, já funcionou, tá? E se eu olhar o banco de dados, uma coisa muito básica, eu vou ver que a senha desse último usuário que entrou, né, é chicória maria um, dois, três. Legal isso? Claro que não, né, não posso, né, de maneira nenhuma deixar assim. Então, existem algumas alternativas para eu mostrar isso de maneira criptografada. Então, como a gente tá no banco de dados MySQL, a gente pode usar, né, porque que eu disse está no banco de dados MySQL, porque nos outros bancos de dados eu tenho as outras opções, tá, no Postgre, por exemplo. Então, eu vou pegar esse mesmo chicória maria, essa mesma senha aqui, e vou colocar isso aqui, ó, acho que é isso aqui, a função MD5, passa para agora testar aqui fora, só pra vocês verem. Que em outro banco é diferente, tá, pode ser outra função. Olha aí, eu tô dando select de chicória maria e ele tá me, né, tá me retornando essa chave aí, criptográfica, né, que chicória maria representa isso daí, tá? E aí me diz, o que que é esse MD5, né? Vou só mostrar aqui pra vocês, encrypt, né? O MD5 é um algoritmo que, né, né, gera uma encriptação, né, né, de alguma coisa, de algum texto, né, chicória maria, um, dois, três. E aí ele tem vários tipos, tá? E tem outros tipos também, né? O MD5, inclusive, não não, não é o mais forte disso daí, tá? Então, eu consigo, pelo menos, não mais deixar como estava ali aquela senha. Tem vários hash generator aí de chicória Maria 1, 2, 3. Tenho nesse formato aqui, se a gente olhar esse formato, é o mesmo valor que está aqui. Está certo? Então, cada banco de dados ele usou, pegou as transformações que geram a criptografia de alguma informação e trouxeram para eles. Só que aqui é MD5, no Postgre tem outra, tem um similar ao MD5, no Oracle tem outra, no SQL Server também tem outra. Agora, esse aqui já é mais forte, é SH1. Então, isso é básico. A gente não... essa aqui tem uma criptografia mais forte. E aí, Luiz, como é que a gente faz para quando a pessoa for querer entrar para poder testar a senha, para entrar na plataforma? Primeiro, a gente não vai armazenar assim, a gente não armazena dessa forma, a gente armazena com ele encriptado. Quando ele entra logo na aplicação, a gente faz o quê? A gente criptografa e testa com aquilo que está lá criptografado. Se bater, bateu. É o mesmo campo. Vocês viram que eu gerei a criptografia aqui e gerei em outro lugar, vocês viram que bateu. Mas eu sei, logicamente, a senha. Todo mundo agora que gera a senha te pede um caractere especial os que têm segurança, que respeitam a segurança, estão preocupados com a segurança. Todos eles estão... Coloca um número, coloca uma letra maiúscula, coloca não sei o quê. Então, eles pedem para você usar chave de no mínimo oito caracteres, tem alguns que até comparam o teu nome com o que faz parte dentro da senha para não deixar usar. Um, dois, três, eles não deixam usar. Para você ter uma criptografia forte para uma senha parecida. Deixa eu só dar um select desse cara aqui. Por quê? Começou a ficar fácil, né? Começou a ficar fácil essa informação. Então, é mais complicado. Então, nessa preocupação de segurança, eles te pedem para colar usa o caractere especial, usa uma letra, usa uma letra maiúscula, uma letra minúscula. Porque o A minúsculo, ele é diferente em termos de tabela de informação no ambiente computacional, ele é diferente. E não é o mesmo. Então, o nosso insert vai ter uma característica que é esse MD5, mas é esse cara que está aqui. que a gente vai fazer ele no node rapidola, como diz o outro, na velocidade da luz. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Então, a gente começa por aqui. A gente vai fazer aqui, vai logo fazer um insert aqui no registro. Vai fazer uma cópia desse cara aqui logo, né? Ctrl-C, Ctrl-V, registro, agora vai ser usuário, né? Usuário, beleza? Config aqui fica a mesma coisa. Aí aqui a gente já, como eu disse para vocês, a gente começa fazendo o insert por aqui, né? Então, Ctrl-C, Ctrl-V bem aqui, né? E Ploufit. Nome, usuário e senha, três parâmetros só, né? Sendo que esse parâmetro aqui, olha o que a gente vai fazer, MD5, tá? Um parâmetro, dois parâmetros, três parâmetros, só que esse parâmetro aqui, o terceiro, vai ser criptografado pelo quem? Pela função MD5. Vai funcionar, né? Há exemplo de como já funcionou aqui, direto no nosso banco de dados com essa função, tá? Aí aqui, data, nome, data, e-mail, data, senha. Simples, simples, simples. Senha, tá? Deixa incluir registro mesmo, por quê? Porque é usuário incluir registro. Acabou. Fechei aqui, vou fazer o serviço. Ctrl-C, Ctrl-V, usuário, ponto JS, né? Deixo incluir, não tem problema. Por que eu deixo incluir eles? Porque é incluir de usuário. Aqui o require não é registro, é usuário, tá? É ele, é o serviço dele que eu vou usar, né? Aqui é bom eu trocar de nome, deixo usuário. Usuário. Se eu troquei aqui, eu troquei aqui, ó. É esse cara que vai representar o serviço da inclusão do usuário. Aí aqui, nome, né? Aqui, nome. E-mail e senha, né? Usuário incluir registro, acabou. Tá pronto aqui, né? Vocês viram que em menos de cinco minutos a gente aprontou o serviço, aprontou o usuário. O que que tá faltando? Eu lá no index, né? Eu lá no index, fazer registro desse, né? Do router, né? Usuário router. Rota de usuário, tá? E agora, começar a usar essa rota. O nome da outra vai ser usuário. Pronto. Usuário router. Save all aqui tudinho, tá? Usando a rota dos usuários, que é essa daqui, que só tem uma informação de inclusão, né? Nome, e-mail, senha e voalá. Vamos testar aqui. Tá aqui no insônia. Inclusão de registro de preço, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou duplicar esse rapazinho, inclusão de usuário. Tá? Aqui não é registro, é usuário. Aqui é nome. Aqui é e-mail. E aqui é senha. Como é, não é número, né? É alfanumérico, então eu tenho que botar entre aspas. Aí eu vou colocar aqui, XI CO CRIAM A 1, 2, 3. Tá? Essa vai ser a senha. E-mail Nome John Willis Beleza? Vou dar o send aqui, né? Tudo certo. Vamos dar um select aqui. Olha lá, o John Willis está com essa senha aqui. Então é muito, né? É mais difícil eu saber e ver a senha, né? Quando ela já está com o módulo de MD5. Um,ėjos.